Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a magnética agradecida se encantava Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a magnética agradecida se encantava Filho maravilha, nós gostamos de você Filho maravilha, faz mais um prazer que vem Filho maravilha, nós gostamos de você Filho maravilha, faz mais um prazer que vem E novamente ele chegou com inspiração Com muito amor, com emoção, com exclusão Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo Depois de fazer uma jogada, se mexia o gol Tabelou, triplou dois zagueiros Deu um toque, triplou um goleiro Só não entrou com um gol em tudo Porque teve o meu dado gol Foi um gol de classe onde ele mostrou Sua matice e sua casa Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a magnética agradecida se encantava Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a magnética agradecida se encantava Filho maravilha, nós gostamos de você Filho maravilha, faz mais um prazer que vem Filho maravilha, nós gostamos de você Filho maravilha, faz mais um prazer que vem 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 Boa noite. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um presente de você. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um presente de você. E novamente ele chegou com inspiração. Com muito amor, com emoção, com exclusão. Foi um gol, sacudindo o atocido aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada, se mexe a um gol. Tabelou, triplou dois zagueiros, deu um toque, triplou um gol.